VITÓRIA EM CRISTO Com o pastor Silas Malafaia Rapaz de Cristo para a sua vida Programa Vitória em Cristo Mais uma vez chegando até você Para te abençoar Queria fazer um convite especial para você Que é do Rio de Janeiro ou está no Rio de Janeiro Nós estamos ali na Assembleia de Deus Em Jacarepaguá, rua André Rocha 890, na Taquara Se você puder Às quartas-feiras e aos domingos Quarta-feira o culto da vitória às 20 horas Domingo 9 da manhã e 18 horas Vai lá, quero apertar a sua mão Te dar um abraço Tenho certeza que Deus tem uma bênção Para a sua vida Rua André Rocha, 890, Taquara Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia Uma palavra de Deus para te abençoar E fique até o final Não saia Lá no final, Ele quer orar por você Quer abençoar a sua casa e a sua família Deus te abençoe Vitória em Cristo Volta já Há 20 anos, o Brasil vem sendo impactado Com a chama que tem transformado vidas Vem aí O 20º Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil De 25 a 29 de julho No Monte Real Resort Hotel Em Águas e Lindóia, São Paulo Mensagens proféticas para o momento histórico Com Pastores Silas Malafaia, coordenador do Congresso Jorge Linhares Silmar Coelho Michael Abud Silas Malafaia, filho Marcos Gregório Josué Brandão Josimar Fonseca Cláudio Duarte E Gidalte Alencar Homens de Deus marcando vidas no mundo carente Você não pode ficar de fora Ligue agora e faça já a sua reserva de hotel Com pensão completa Com pagamentos em até 10 vezes E inscrições Pois as vagas são limitadas 0 operadora 21 21 87 7000 Ou 2598 2019 Também acesse www.vitoriancristo.org Para compra de passagens aéreas E translado do aeroporto de Campinas Ao hotel Também com pagamentos em até 10 vezes Ligue para a Frontur 0300 210 11 22 20º Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil Uma unção nova para a sua vida Ato profético em favor do Brasil Dia 1º de junho, quarta-feira Às 17 horas em Brasília Em frente à Esplanada dos Ministérios Participação Aline Barros Eixila E Fernandinho Apoio Líderes Evangelicos do Brasil Você não pode faltar Comunicado importante aos parceiros da AVEC Devido a mudança de procedimentos do Banco Central Muitos caixas de agências bancárias Não aceitam boleto com valor preenchido por você Caso isso aconteça Por favor, faça o depósito da sua oferta Nas contas da Associação Vitória em Cristo Banco Bradesco Agência 0663, dígito 7 Conta corrente 92177, dígito 7 Banco do Brasil Agência 0576, dígito 2 Conta corrente 225822, dígito 6 Banco Itaú Agência 6002, conta corrente 36367, dígito 6 A sua contribuição é fundamental para a manutenção dos programas de TV e obras sociais Obrigado por sua liberalidade Deus te abençoe A Maraberto, uma das maiores indústrias de cadeiras no Brasil, oferece para as igrejas cadeiras de diversos tipos e modelos com qualidade, assistência técnica e garantia, com pagamentos facilitados para as igrejas Ligue agora para a Maraberto, 0 operadora 21-3653-5593, 3653-5593 ou acesse o nosso site móveismaraberto.com.br As cadeiras da Maraberto podem ser personalizadas com a logomarca da sua igreja Confortáveis, seguras e um melhor visual para o seu ambiente Ligue agora para a Maraberto, 0 operadora 21-3653-5593, 3653-5593 ou acesse o nosso site móveismaraberto.com.br Pagamentos facilitados Maraberto, uma empresa de cristãos para servir a igreja do Deus vivo Olá, olá minha gente Antes de ouvirmos a segunda parte da mensagem sobre a importância da renovação espiritual para a nossa vida Que é coisa muito importante Eu quero, se você não assistiu, eu vou fazer aqui um oferecimento grátis Não é pegadinha não É um oferecimento grátis Eu explico a você depois da mensagem Pega aí um papel, uma canetinha Para anotar o que eu vou falar E também vou fazer aqui algumas promoções Para quem assiste aqui o programa, para quem está me acompanhando Materiais aqui espetaculares que a gente sempre anuncia aqui E eu quero a sua atenção Por isso eu peço para você pegar uma caneta e um papel Também, também Vou começar a fazer um convite Para você assistir uma das mais importantes mensagens que eu vou colocar aqui Eu quero a sua atenção Depois da mensagem Eu vou dar esses anúncios que eu estou te falando Vou fazer um oferecimento aqui grátis para você Está certo? E no finalzinho eu vou orar Concordar com você Quem sabe hoje é um dia de milagres Um dia de vitória Um dia de libertação Um dia de Deus trazer uma resposta para você Oração nunca é demais E eu tenho certeza Que Deus tem algo de especial para você Ok? Vamos então a mensagem Sobre renovação espiritual E depois Um oferecimento grátis para você Para você fazer uma verificação De uma coisa que eu vou te oferecer Gratuitamente E alguns materiais aqui Espetaculares Está certo? Vamos lá Sabe por que essas coisas acontecem? Sabe? Sabe por que essas coisas acontecem? Aquilo que a gente tem que fugir A gente vai ao encontro 1 Coríntios 6,18 Diz fugir da prostituição 2 Timóteo 2,22 Fugir Foge dos desejos da mocidade Então aquilo que a gente tem que correr A gente vai ao encontro Sabe por que essas coisas Começam a acontecer? O que está lá em Gálatas 5,16 Andai em espírito E não cumprireis a cobiça da carne Ao invés de andarmos em espírito Andamos segundo o desejo Da nossa natureza Aviva, ó Senhor A tua obra No meio dos anos, ó Deus Manda uma renovação para o teu povo Ó Deus, renova a minha vida Ó Senhor Apare as arestas da minha vida Ó Senhor Me dá força e poder Para aquilo que quer me destruir Seja repreendido da minha vida Porque precisamos de renovação espiritual Eu não estou falando para o crente que chegou agora Eu estou falando para você, cascudo Os que estão aqui dentro Os que estão me assistindo Estou falando para você Que tem 10, que tem 15, que tem 20, que tem 30 Que tem 40 anos de vida cristã Sabe por que nós precisamos de renovação espiritual? Para ficarmos livres da queda Há um passo da queda Toda a estrada do pecado está pavimentada Falta um passo Já não está mais no campo da tentação Aquilo que está em Tiago, capítulo 1 Já está no versículo 14, 15 Cada um é tentado quando atraído E envolvido pela sua própria cobiça E havendo a cobiça concebido Da luz o pecado O pecado sendo consumado gera a morte Isso é Eu maquino na minha mente Eu planejo na minha mente Concebo no meu ser O pecado já nasce Só falta o ato concreto Deus colocou essa palavra no meu coração Para a gente que está aqui E para a gente que está me assistindo Está a um passo da queda Um passo do desastre Um passo de fazer uma besteira E uma desgraça A viva, Senhor Renova, renova, renova Livra da queda Porque nós precisamos De renovação espiritual Ao longo da vida cristã Porque eu preciso Eu não estou pregando para vocês Estou pregando primeiro para mim Porque eu também preciso E se tem algum irmão aí metido a santo Metido a mais espiritual Você precisa mais do que os outros Porque você está enganado Com respeito à vida cristã Você pensa Parece que o cara tem um aparelho Medidor de espiritualidade Espiritrômetro Inventei agora Hã? Média e espiritualidade Um, sete Está na média Não estou nem quatro Nem dez Estou sete Estou aprovado Ele mesmo se aprova Você já viu que tem gente Que tem orgulho Da sua espiritualidade Quem sabe um dia Vocês vão chegar No meu nível Meu padrão espiritual Eu fico olhando Para esses crentes carnais Eu fico olhando Para essa gente Que chegou agora na igreja Esses obreiros De De agora Nem tirar a fralda No evangelho Entendeu? Não sabem de nada O cara tem essa ideia Ah, irmão Ah, senhor da glória Aviva, senhor Aviva, aviva, aviva Você pode dizer aí Senhor, aviva Renova a minha vida Renova, renova Renova a minha vida Oh, Espírito Santo Vem sobre mim Me ajuda Oh, rabaxarabacalarabaxandarabacalabaxi Você sabe por que nós precisamos De renovação espiritual, gente? Ah, escuta essa Para não perdermos A principal marca Da vida cristã Que é o amor João 13,35 E nisto todos Conhecereis que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Nós estamos enganados com a marca A marca do cristão Não é a Bíblia de baixo do braço, não A marca da vida cristã Segura aí, legalista Não é esse estereótipo De metido a santo Não é esse estereótipo, não Sabe? E não vem aqui dizer Que eu estou querendo levar para o extremo, não Todo extremo é perigoso Todo extremo não presta A vida cristã é uma vida de equilíbrio O princípio que pauta a minha vida É a ordem de essência Mas tem gente que pensa Que santidade Tem gente que pensa Que comunhão com Deus É a roupa É o cabelo É a pintura É o brinco É o broche É a perna cabeluda Não estou falando dos homens, não Porque também se tiver algum homem aqui raspando a perna Fica com medo Mas deixa o balar Eu não tenho nada contra a irmã que não raspa a perna É problema seu Eu não estou falando disso Não estou aqui te julgando Eu estou falando daqueles que fazem isso Eu não tenho nada contra a irmã que usa o cabelão aqui Tem cabelos de irmãs que são lindos Que a irmã fica muito bem com o cabelo cheio Não tem nada contra Eu não tenho nada contra a irmã que usa a manga aqui Não tem nada contra Ou vestido aqui Esse não é o problema Quem faz para Deus faz Se você usa o cabelo aqui É para a glória de Deus, ok Mas se usa aqui é para a glória de Deus, ok Se usa a manga aqui é para a glória de Deus, ok Mas se usa a manga aqui é para a glória de Deus, ok Se usa o vestido aqui é para a glória de Deus, ok E se usa o vestido não é aqui? Porque aqui não é para a glória de Deus nunca Aqui é para a cobiça Não é para a glória de Deus Está certo? Aqui é para o irmão cantar, mas não é hino não. Ai, se eu te pego, assim você me mata. Não vai cantar hino não, vai cantar outra coisa aqui. Está certo? Mas se você usa um vestido aqui, é para a glória de Deus? Ok. Se você usa uma calça comprida, é para a glória de Deus? Ok. O problema não é esse. O problema é que a pessoa quer colocar na outra o seu padrão legalista para dizer que esse estereótipo é que é do crente verdadeiro. Vai plantar batata, vai ver se eu estou na esquina. Onde é que você aprendeu isso no evangelho? Não é o jargão da denominação a par do senhor, par de Cristo, graça e paz. Não é o jeito de falar. Ah, mas isso aqui é varão de fogo. Isso é varão de fogo. Cada frase tem que ter uma língua estranha. Sabe? Mas cara, caramba, você é uma mulher de poder, você é um homem de poder. Olha, olha, é muito mistério, é muito fogo. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto aqui para não exceder. Sabe? Olha, porque a marca do cristão é o amor, e a gente precisa de renovação espiritual para não perder essa marca. Porque tem gente com cabelo aqui ou com cabelo aqui, com a saia aqui ou com a saia aqui, com brinco ou sem brinco. Sabe? Má, perversa, mau caráter, não tem pena de ninguém, maldoso. Então não pode ser o estereótipo. Porque é o amor. O amor produz perdão, gente. Olha que coisa linda que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10. A quem vós perdoar, diz eu também. E faço isso na presença de Cristo por amor a vós. Olha o amor envolvido com perdão. Sabe por que a marca da vida cristã tem que ser o amor? Por causa da compaixão. Sentir como se fosse. Se colocar no lugar do outro. Agir em direção ao miserável. Mateus 14, 14. Jesus, quando viu a multidão, teve compaixão. E qual foi a atitude de Jesus? Curou a todos os enfermos. Sabe? O amor, ele vai produzir uma outra coisa. Olha só, isso aqui é o que o amor promove. O amor vai promover a misericórdia. Olha o que diz Efésios 2, 4. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Olha a fonte da misericórdia. O amor de Deus. O amor de Deus faz você ajudar a quem não merece. Através da misericórdia. Misericórdia é isso. É agir em favor de quem não merece. É agir em favor do necessitado. Olha o que é que o amor promove. Olha o que é que o amor promove. Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo. Só faz bem. O amor promove coisas boas para as pessoas. Olha o que é que o amor promove. O amor promove doação. Deus deu a prova da maior doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito. Deu o melhor. O amor promove doação em relação ao outro. A necessidade do outro. Tem gente que está enganada com o avivamento. Pensando que o avivamento é ficar falando língua estranha dentro da igreja. Rodopiando e dando glória a Deus. É isso aqui que é a marca da vida cristã. É por isso que a gente precisa de ser renovado. Para não perder a marca principal que é o amor. Olha que coisa incrível, gente. É o amor que dá completude a tudo. Sem o amor, nada é completo. Colossenses 3, 14. E sobretudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que dá completude às nossas ações. Olha que coisa interessante. É o amor que faz com que as coisas que realizamos tenham valor. Gente, isso aqui é sério. Rapaz, o Espírito Santo inspirou Paulo. Eu só estava pensando nos pentecostais. A gente não observa a primeira Coríntios 3, os primeiros versículos. Você pode profetizar. Você pode falar a língua dos anjos e dos homens. Você pode dar o seu corpo para ser queimado. Você pode... Nada disso tem proveito. Não vale nada. Se você não tiver amor, pode falar a língua estranha. Pode profetizar. Pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Usa a vontade. Pode dar glória. Pode gritar mais alto que todo mundo. Se não tiver amor, isso não vale nada. Oh Senhor, aviva, 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 aviva a tua igreja. Renova a minha vida para eu não perder a marca preeminente do cristão que é o amor. Por isso que a gente precisa de renovação espiritual no passar do tempo. Eu estou falando algumas coisas, mas é muito mais do que isso que eu estou falando aqui. E mais uma que eu vou falar para terminar. Porque a gente precisa de renovação no passar da vida cristã, na caminhada da vida cristã, na trajetória da vida cristã. Todos nós precisamos de renovação espiritual. Sabe para quê? Para a gente não perder o primeiro amor. Isso aqui é muito interessante, gente. Quando você vai em Apocalipse 2 e vê a carta escrita ao pastor da igreja de Éfeso, os elogios àquela igreja, uma igreja que tinha serviço cristão, uma igreja que tinha paciência, uma igreja que tinha discernimento espiritual, pôde colocar em prova quem era ou quem não era apóstolo. Não foram enganados. Olha, uma igreja de um nível espiritual incrível. Mas o Senhor dá uma reprimenda para aquela igreja. Eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Pode haver várias definições de primeiro amor. Eu não tenho nada contra. Deus revela, não revela tudo para mim. Mas eu digo duas coisas. O que significa isso? O que é o primeiro amor? Pelo menos essas duas coisas aqui, entre tantas coisas que você pode ouvir. Os pregadores têm que tomar cuidado. Aproveito que eu estou aqui pregando, para pregadores aqui da igreja que eu estou, para pastores que estão aqui, para quem está me assistindo. A gente tem que tomar muito cuidado. Toda conjectura teológica que você faz, você tem que ter a honestidade intelectual de dizer que você está fazendo uma conjectura. Eu fico vendo pregadores fazendo conjecturas teológicas como se fosse verdade total. Falei, você está falando bobagem esse cara. Ele está fazendo uma conjectura. Ele está passando para o povo que aquela conjectura teológica dele, que não é heresia, mas é uma conjectura, é a verdade absoluta do fato. E aí, eu tenho uma escolinha, eu tenho muito o que aprender, mas se é alguma coisinha, eu digo, ei, 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 isso aí é teu, cara. Isso aí é uma conjectura tua. Isso não está explicado na Bíblia assim. Então, por isso que eu estou falando aqui para você. Eu estou fazendo aqui uma conjectura, eu tenho que ser honesto com você. Eu não estou fazendo uma definição absoluta, mas eu estou fazendo uma conjectura desde que eu não cometeresia, desde que eu não venha a torcer o princípio da hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, e o princípio da exegese, que é a ciência da interpretação do texto. Eu posso conjecturar com o apoio da palavra, e outros podem, e eu não estou encerrando nada aqui, mas eu estou apenas dando aqui uma conjectura que é algo que tem a ver com esse tema. O que é que significa perder o primeiro amor, ou o que é que significa ter o primeiro amor? O que é que é o primeiro amor? Número um, prazer no servir. Prazer no servir. Vocês perderam o primeiro amor. Estão trabalhando por ato mecânico, estão trabalhando por religiosidade, estão fazendo por qualquer outro interesse, menos pelo prazer. O prazer de servir. O prazer de servir ao reino, o prazer de servir à igreja, o prazer de servir ao irmão, o prazer de servir ao pecador. Vocês perderam o primeiro amor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Deus. Ah, Espírito Santo. Renova. 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 Renova a minha vida. Renova a vida do povo que está aqui. Renova a vida de pessoas que estão me assistindo. Nós não podemos perder o prazer no servir. O prazer. Eu canto no coral porque eu gosto, eu quero. Faço isso da melhor maneira. Eu sou obreiro porque eu gosto, eu tenho prazer, eu gosto de servir. Eu pego meu carro, vou pra cá, pego meu carro, vou pra lá, porque eu quero fazer. Não tem prazer de convidar ninguém, não tem prazer de trazer ninguém pra igreja, não tem prazer de evangelizar. Eu já contei a história pra vocês uma vez, eu fui na América anos atrás. Vou repetir a história. Coisa boa pode repetir. Fui pregar numa igreja. na cidade de Boston. E, quando o culto acabou, veio um camarada, uma idade de 35, 40 anos, veio falar com o pastor, me cumprimentou, saiu e o pastor disse assim, Malafaia, você está vendo esse camarada aí? Eu falei, sim, rapaz, esse cara é uma preciosidade. Ele é um cientista brasileiro da Universidade de Harvard. Ele é PhD em Medicina Nuclear. Esse cara trabalha de segunda a sexta igual um leão. Eu nunca pedi, eu nunca mandei. Uma família se converteu aqui e mora a 170 quilômetros de Boston. Esse cara, todo sábado, pega o carro, anda a 170 quilômetros pra discipular a família e volta. Todo sábado. E ele falou pra mim, pastor, enquanto eu não ver essa gente firmada em uma igreja lá naquela cidade, eu não paro. O pastor não pediu. O pastor não mandou. Ele não disse que era um cara que trabalhava igual um cão e trabalha com mente, com pesquisa. tem desgaste físico, emocional. Cara que trabalha no mínimo 10 horas por dia, esse camarada. Domingo tá na igreja. Falei, domingo ele tá aqui. É pau pra toda obra. É professor de escola dominical. Trabalha na igreja com afinco. Eu fiquei olhando aquele negócio. Rapaz, o cara anda cento e... Pra quem é do Rio de Janeiro, pra entender, é daqui a Cabo Frio. O cara anda cento e setenta quilômetros pra ir, cento e setenta quilômetros pra voltar, não reclama de nada. Pastor, não tem ninguém aí pra ir comigo? Ah, não tem ninguém pra fazer essa visita? Ou então aqueles crentes. Ah, essa aqui. Segura aí que a carapuça vai entrar. Não tô dizendo que é pra todo mundo, não. É pra alguém. Pra alguém. Já viu aqueles crentes? É, pastor, eu fiquei dez dias internado. Ninguém me visitou. Isso é triste. Aí você faz uma pergunta pra ele. Quantos anos você tem de crente? Vinte e cinco anos. Quando é que você foi visitar um irmão doente? Você quer exigir uma coisa que tu nunca fez na vida? Vai tomar vergonha nessa cara? É assim que é. O cara quer exigir uma coisa que nunca fez. Não foram me visitar? Não visitaram minha mãe? Não visitaram o meu filho? Você visita filho de quem? Você visita mãe de quem? E quem faz isso não reclama? Quem faz isso não fala nada? Ah, senhor. Ah, senhor. Ah, viva. Ah, viva. Ah, viva. Ah, viva. Ah, renova. Renova. Renova! Ah, pra não perdermos o primeiro amor. O prazer do serviço cristão. Gente que resmunga, que murmura porque está fazendo alguma coisa, murmura porque dá oferta. Então, não dá, meu caro. Se você está murmurando porque dá oferta, ela não tem valor nenhum pra você. Pra que dá oferta? Você não tem prazer de fazer. Não faça. Por favor, não faça isso. E uma outra... Definição de primeiro amor. O que significa primeiro amor? Prazer nos servir, prioridade nos servir. Prazer nos servir e prioridade nos servir. Primeiro, o reino de Deus. 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 As pessoas querem bênção. As pessoas querem milagres As pessoas querem respostas Pessoas dentro da igreja querem promessas Mas Deus ocupa terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar na vida dele E eu tenho uma notícia para dar para vocês Que é uma notícia para mim também Deus não foi feito para ganhar medalha de prata Deus não foi feito para subir no pódio para ficar no segundo lugar O cara ganha uma medalha de prata nas Olimpíadas Só subir naquele pódio, bronze ou prata Isso já é um negoção Medalha de prata Não ponha medalha, numa linguagem figurada Não ponha medalha de prata no peito de Deus Porque ele não vai aceitar, ele vai jogar fora Ou ele ocupa o primeiro lugar Ou não ocupa lugar nenhum na nossa vida Renova, Senhor Renova teu povo Aviva, aviva, aviva Aviva essa igreja Aviva minha vida Aviva a vida de cada pastor Aviva a vida dos cristãos brasileiros Aviva tua obra Aviva a vida de cada pastor Aviva a vida de cada pastor Pode estragar minha vida Pode estragar minha vida, me dominar Oh, me livra da queda Oh, Espírito Santo Eu quero ser marcado pelo ágape Pelo amor de Cristo Oh, eu não quero perder o primeiro amor Aviva, Senhor Oh, aviva a vida de cada pastor Aviva a vida de cada pastor Aviva a vida de cada pastor Muita gente vem para um culto e pensa que vem para um show Muita gente vem para um culto porque não tem lugar para ir Muita gente vem para a igreja e entra na igreja Como se estivesse entrando na presença de um gerente De um chefe Ah, e a gente quer que Deus opere A gente quer que Deus fale A gente quer que Deus responda A gente quer um mover de Deus E Deus está olhando para o meu coração e para o teu Acostumado com a vida cristã Satisfeito com a vida medíocre Satisfeito com o cristianismo Irmão, se tem uma coisa Preste atenção, irmão A insatisfação que você possa ter Significa que você quer melhorar Não é uma insatisfação no sentido de que nada preenche você Não é esse sentido que eu estou dando aqui, não, irmão A insatisfação é de que você pode melhorar A insatisfação é que eu posso melhorar A insatisfação é que tem uma caminhada gigantesca De experiências De manifestações sobrenaturais Há uma caminhada gigante que Deus quer me usar Sabe? A gente pensa, ou alguns pensam Que Deus só quer usar se o cara for pastor Se o cara for evangelista Cantor famoso Rapaz, que engano terrível Que engano terrível Que mentalidade medíocre Você talvez Eu fico no meu coração dizendo Quanto crente não tem a noção Da sua importância no reino O apóstolo Paulo diz que nós somos membros uns dos outros O apóstolo Paulo diz que a igreja é corpo Então tudo do corpo é importante Uma unha inflamada Deixa você com febre Uma unha inflamada Um viruzinho vagabundo Uma virose Uma virose Virose O nenhum médico sabe o que é Uma virose Sete dias em casa eu arrebentado Uma virose Uma virose besta Para tu ver Qualquer coisa afeta o corpo Assim a igreja Você não tem ideia da importância Da tua vida espiritual Para o conjunto da igreja Você não tem ideia Da importância Da tua vida espiritual Para o outro irmão Para a pessoa nova que chega Para o lugar onde você mora O lugar onde você estuda O lugar onde você trabalha O meio social Você não tem ideia da luz que você é Você não tem ideia de como você pode mudar O status quo daquele lugar Oh Senhor Oh Senhor Aviva 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 Tua obra Renova O teu povo Eu termino dizendo para você A igreja primitiva Não tinha automóvel A motor Não tinha internet Não tinha avião Não tinha telefone Mas evangelizaram todo mundo da época Por quê? Evangelizaram todo mundo da época Quando eles chegam em Tessalônica Em Atos 17 Esses que tem alvoroçado o mundo Chegaram até nós Não estava falando de pastor Estava falando do povo Estava falando do testemunho Eles transtornaram a cultura da época Hoje tem crente com medo Com medo de falar contra aborto Com medo de dizer que a prática homossexual é pecado Estão com medo Estão se escondendo Com medo de confrontar essa cultura humanista Ateísta Com medo Com medo de ser contado como alguém antissocial Ou o novo rótulo Hoje ia te chamar de preconceituoso Porque quando te chamam de preconceituoso Não querem te ouvir Nem os teus conceitos É uma maneira de te excluir Esse é o jogo Esse é o jogo Nós precisamos Aquele povo da igreja primitiva Estava avivado Estavam avivados Cheios do Espírito Santo Botaram para quebrar E por causa do Mover do Espírito Santo Coisas extraordinárias aconteciam Milagres Coisas sobrenaturais Onde Pedro passava a sombra dele e curava Por quê? Por causa dele Um mover sobrenatural de Deus Eu espero Eu creio Eu quero Eu quero Eu não preciso de mim não Eu quero ver Eu digo para Deus Eu quero ver membros dessa igreja Que vão no hospital E o cara canceroso vai sair de lá Porque foi curado por causa da tua oração O paralítico vai andar por causa da tua oração Aquele viciado que ninguém controla na casa Vai ser liberto Por causa do teu trabalho Ah, Senhor Renova 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 Aviva Aviva A tua obra Você não tem ideia de como Deus quer te usar Você não tem ideia de onde Deus quer te levar Você não tem ideia de como você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus E não apenas um crente de banco Um crente que vem para a igreja apenas para assistir um espetáculo Um crente que vem à igreja apenas para ser mais um Ah, não, 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 não Você não é mais um Você é a coroa da criação de Deus Você é filho do Deus Altíssimo Você é instrumento do Senhor Eu estou profetizando sobre a tua vida Ou você recebe ou joga fora O problema é seu Eu estou dizendo para você Se você participar Se você quer renovação espiritual Se você quer avivamento Pode se preparar Deus vai usar você como você nunca viu Ah, o diabo vai correr O ambiente que você trabalha vai mudar Pelo poder de Deus Pela autoridade do Espírito Santo Que vai estar na tua vida Você vai ganhar a tua família Você vai mudar o ambiente onde você está Deus vai te usar de maneira extraordinária Aviva, aviva, aviva Renova teu povo, ó Senhor Que possamos buscar um avivamento Uma renovação Que é fundamental para a vida cristã Eu, você, qualquer um de nós Precisamos de renovação Precisamos de um agir de Deus Para nos reciclar E para melhorarmos o nosso padrão de vida cristã Daqui a pouco eu tenho aqui um oferecimento grátis A fazer para você Muito importante você prestar atenção Ok? Mas deixa eu dar aqui alguns anúncios O primeiro deles Com muita satisfação dizer para você Que a primeira tiragem Da obra Teologia para Pentecostais Em 30 dias se esgotou Eu disse aqui Que se eu fizesse uma tiragem nova Eu ia cortar os descontos Mas vou fazer uma coisa Conseguimos os mesmos preços Então, essa nova tiragem Não estou prometendo para a terceira nem para a quarta Mas essa segunda tiragem Eu vou dar os descontos Dessa obra fenomenal Teologia para Pentecostais Em quatro volumes E tem as dez principais temáticas Da teologia sistemática Você é pentecostal, tem a experiência Mas precisa ter o conhecimento bíblico Da experiência pentecostal Teologia para Pentecostais Eu fiz uma obra do pastor Walter Brunelli Que é um mestre na palavra Um brasileiro Fez uma obra extraordinária E eu estou dando 30% de desconto Ainda no lançamento De 279 por 195,99 E você pode pagar em 10 vezes Você pode pagar em 10 vezes Ninguém faz isso Com 30% de desconto Eu vou aproveitar aqui E nós fizemos uma tiragem nova Aí é bíblia para você usar na igreja A bíblia aqui de capa rosa Com letra grande E a capa preta Uma bíblia caprichada Costurada Não é bíblia feita com material vagabundo Para enganar o povo de Deus Só para vender Por isso ela é mais cara Mas ela dura De 42,90 Nós estamos fazendo por 39,99 E você paga em 3 vezes Tem a preta com beira dourada E a rosa E nós também fizemos uma tiragem nova Da bíblia letra gigante mais É uma bíblia com orientações De saúde física Emocional e espiritual Não é bíblia de estudo Ela tem orientações É um trabalho meu Da minha esposa Do pastor Josué E do meu genro Que é PHD em fisiologia É doutor em fisiologia Um trabalho fenomenal Uma bíblia de luxo Linda Bíblia gigante mais Também para você usar na igreja Essa bíblia custa 99,99 Você pode pagar em 6 De 16,66 A verdade é o seguinte Tudo que você comprar Com a obra A teologia Para pentecostais Some e divide por 10 E vou fazer também Uma promoção aqui Rapidinho para você De 5 livros Você não é obrigado A levar os 5 Mas se levar os 5 Eu dou 30% de desconto De Dag Mills Paz e Lealdade É o autor Desse livro Escreve um livro Espetacular Para paz Espetacular Ele custa 21,99 Também de Dag Mills Plantar igrejas 25,99 Família Lugar de refúgio Ou campo de batalha Da doutora Ilma Cunha Uma pessoa extraordinária Um livraço Família Lugar de refúgio Ou campo de batalha 24,99 Não sofra mais Descubra a cura Que Deus tem para você Custa 41,99 E mulher Viva abundantemente Um estudo Para as mulheres Muito bacana De 20 minutos por dia Ele custa 39,99 Se você quiser Essas 5 obras Não é obrigado a levar Você recebe 30% de desconto E você pode pagar Se assim você quiser Em 6 De 18 e 7 Se você somar Esses livros Com a Bíblia Gigante mais Somar eles Você também pode pagar Em 10 vezes Tá Se somar Pode pagar em 10 vezes Também Ok E qualquer material A Bíblia Para a mulher Rosa A Bíblia preta Somando com a obra Teológica Não é Teologia para Pentecostais Você pode somar E dividir Por 10 O CD de Josafá Muito lindo 17,90 E essa obra Uma nova tiragem Eu continuo Com os 30% De desconto E você pagar Em 10 vezes Fenomenal Todos esses materiais Se você quiser 0 operadora 21 21 87 7000 0 operadora 21 21 87 7000 Um outro telefone 0 operadora 21 2598 20 19 0 operadora 21 2598 20 19 Também Você pode Pela internet Adquirir Esses materiais Editora Centralgospel.com Editora Centralgospel.com Os nossos Revendedores Dão esses descontos E as lojas Associadas Deixa eu dar um aviso Aqui As lojas Associadas Elas dão Os descontos Que eu dou aqui O prazo Não O prazo É por conta De cada loja Não vem dizer Aqui Não vem torcer Minhas palavras Eu não falo mentira Aqui Eu não engano Ninguém Eu sou um pastor Não sou um mercenário Comerciante Então eu não engano Ninguém aqui As lojas Associadas Dão os descontos Que eu dou aqui O prazo Não Cada loja Tem seu meio De dar o prazo Que não é da minha conta Agora Elas Que são associadas Entra no site Editora Centralgospel.com Põe aí o nome Do seu estado E você vai ver aí Centenas de lojas Associadas Que vendem Esses materiais Com o desconto Que eu dou Mas não Com o prazo Que eu dou Pode ser até Que tem alguma Que dê Mas o compromisso Não é esse O compromisso É com o desconto Não vai botar aí Falar para o O pastor Silas falou Que o prazo Eu nunca falei De prazo Eu falo Do desconto Que as lojas Que as lojas Que as lojas associadas Dão Os prazos Eu dou aqui E não é Eles não são Obrigados Porque eles não Têm A estrutura Que eu tenho Para dar Pagamento em dez Vezes Tá ok Mas dão Desconto Que é um Facilitador Para você Tá certo Bem Deixa eu falar De um oferecimento Aqui grátis Para você entender Foi criada A maior Plataforma Cristã De vídeos É a maior Plataforma De vídeos Cristãos Com conteúdo Cristão São mais de Trezentos A maior Plataforma No Brasil São mais de Trezentos Filmes Filmes Produzidos Em Hollywood Não é filme Feito aí De Bairro Do Viaduto Não É produção Profissional Desenhos Animados Musicais Nós temos Documentários E Os pregadores Não vou dizer Que são os maiores Eu não gosto desse negócio De maiores Os pregadores Mais conhecidos No Brasil Estão nessa Plataforma Tá Cláudio Duarte Silmar Coelho Jorge Linha Gisele Nos Gomes Eu vou estar Marcos Feliciano E vai por aí afora Quando tiver tudo Completo Vão ser mais De mil Mensagens É que está sendo Né Ela está sendo Alimentada Essa plataforma Tá Mas é a maior Plataforma De conteúdo Cristão No Brasil É o seguinte Durante Trinta dias Você não vai pagar Nada É para você Experimentar É isso aí Você pode ver Tudo que você Quiser ver Trinta dias Você vai poder ver Por telefone celular Por tablets E por computador Trinta dias É grátis Tá bom Para você experimentar Você vê tanta coisa Que não presta A Bíblia diz Que nós não devemos Colocar coisa má Diante dos nossos olhos Porque o que você vê Vai para o teu cérebro Vai para a tua mente Então Trinta dias É grátis Se depois de trinta dias Você gostar Aí sim Você vai pagar Por dois acessos R$14,99 Centavos Por quatro acessos Isso é Acessos simultâneos Que podem ser feitos Dois R$14,99 Quatro Dezenove E noventa e nove Então Para qualquer pessoa Você não é obrigado Você não é obrigado Assista Você não vai pagar nada Meu filho Pelo amor de Deus A partir Do próximo Sábado Dia vinte e um Mas você pode fazer A inscrição agora E a partir do próximo Sábado vinte e um Essa plataforma Gospel Play Ela vai estar aberta Para você Trinta dias A partir de sábado vinte e um Você não paga nada Pode ver Tudo que você quiser Depois de trinta dias Você quer Aí sim Para ter dois acessos R$14,99 Para ter quatro acessos R$19,99 No futuro Essa plataforma Vai ter até curso teológico Que não vai pagar nada mais Queridão Vai valer a pena Vai por mim Tá Se inscreva Gospelplay.com Você não precisa Não precisa pagar nada Não é pegadinha Não é malandragem Você assiste Tudo o que você quiser Mais de trezentos filmes Desenhos animados Documentários Só Um DVD de mensagem Um Custa R$10 o mais barato Quando ela estiver pronta Toda ela Já vai começar Com mais duzentas mensagens Vai ter mais de mil mensagens De tudo o que é pregador Tudo o que é pregador Tá Aí do Brasil e internacional Vale a pena Assiste de graça Por trinta dias E depois Se você não quiser Ok Tá encerrado Se você achar Que é importante Pra você e pra sua família Você vai pagar R$14,99 Queridão Pra ter dois acessos Tá Quer dizer Duas pessoas Usando ao mesmo tempo E se você quiser Ter quatro acessos R$19,99 Pra se inscrever Não paga nada Ok Gospelplay.com A partir do próximo sábado Ela vai estar aberta Divulga aí pros seus amigos É uma coisa sensacional A maior plataforma de vídeos De conteúdo cristão no Brasil Vai valer a pena Divulgue aí nas redes sociais E divulgue pra seus amigos Ok Eu já volto pra orar E te abençoar Vitória em Cristo Volta já Há 20 anos O Brasil Vem sendo impactado Com a chama Que tem transformado vidas Vem aí O 20º Congresso Pentecostal brasileiro Fogo para o Brasil De 25 a 29 de julho No Monte Real Resort Hotel Em Águas e Lindóia São Paulo Mensagens proféticas Para o momento histórico Com Pastores Silas Malafaia Coordenador do Congresso Jorge Linhares Silmar Coelho Maicon Abud Silas Malafaia Filho Marcos Gregório Josué Brandão Josimar Fonseca Cláudio Duarte E Gidalte Alencar Homens de Deus Marcando vidas Num mundo carente Você não pode ficar de fora Ligue agora E faça já a sua reserva de hotel Com pensão completa Com pagamentos em até 10 vezes E inscrições Pois as vagas são limitadas 0 operadora 21 21 87 7000 Ou 2598 20 19 Também acesse www.vitoriamcristo.org Para compra de passagens aéreas e translado do aeroporto de Campinas ao hotel Também com pagamentos em até 10 vezes Ligue para a Frontur 0300 210 11 22 20º Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil Uma unção nova para a sua vida Ato profético em favor do Brasil Dia 1º de junho Quarta-feira Às 17 horas Em Brasília Em frente à esplanada dos ministérios Participação Aline Barros Eixila E Fernandinho Apoio Líderes evangélicos do Brasil Você não pode faltar Comunicado importante aos parceiros da AVEC Devido a mudança de procedimentos do Banco Central Muitos caixas de agências bancárias Não aceitam boleto com valor preenchido por você Caso isso aconteça Por favor, faça o depósito da sua oferta Nas contas da Associação Vitória em Cristo Banco Bradesco Agência 0663, dígito 7 Conta corrente 92177, dígito 7 Banco do Brasil Agência 0576, dígito 2 Conta corrente 2258, 22, dígito 6 Banco Itaú Agência 6002, conta corrente 36367, dígito 6 A sua contribuição é fundamental para a manutenção dos programas de TV e obras sociais Obrigado por sua liberalidade Deus te abençoe A Maraberto, uma das maiores indústrias de cadeiras no Brasil, oferece para as igrejas cadeiras de diversos tipos e modelos com qualidade, assistência técnica e garantia, com pagamentos facilitados para as igrejas Ligue agora para a Maraberto 0 operadora 21-3653-5593 3653-5593, ou acesse o nosso site, móveismaraberto.com.br As cadeiras da Maraberto podem ser personalizadas com a logomarca da sua igreja Confortáveis, seguras e um melhor visual para o seu ambiente Ligue agora para a Maraberto 0 operadora 21-3653-5593 3653-5593 Ou acesse o nosso site, móveismaraberto.com.br Pagamentos facilitados Maraberto, uma empresa de cristãos para servir a igreja do Deus vivo Meu querido, eu já vou orar por você, mas quero fazer dois convites Um é para todo o Brasil Nós mudamos a data do ato profético em favor do Brasil para 1º de junho Devido a essa questão de impeachment, não impeachment, ok? Então nós mudamos a data Esse ato não é meu É um ato profético da liderança evangélica do Brasil Não é um ato particular meu Eu acho que nós, como povo de Deus Temos que seguir a recomendação de Paulo De 1 Timóteo 2 Antes de tudo Que se façam orações, deprecações, súplicas pelos homens que estão em iminência Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada Porque isso é bom e agradável ao Senhor Eu quero convocar o povo de Deus Líderes, pastores, de tudo que é denominação Se você gosta de mim, não gosta de mim Se concorda comigo ou discorda de mim O evento não é meu Tem centenas de lideranças evangélicas que estão apoiando As maiores lideranças evangélicas é que estão fazendo esse evento Eu apenas estou coordenando Vamos lá É lá Nós temos que ir lá em Brasília No coração do poder Primeiro de junho Quarta-feira Cinco da tarde A partir das cinco da tarde Em frente à esplanada dos ministérios Olha Eu acho Isso é bobagem Então ok Se você pensa que as coisas de Deus Da Igreja de Cristo Do povo de Deus é bobagem Eu vou respeitar a sua ignorância Ok É um ato profético em favor da nação Precisamos orar pelo Brasil Gente Minha gente Esses caras aí Eles não amam o país Eles amam a ideologia deles Vão fazer tudo para desestabilizar a nação Porque eles têm ganância de poder Nós precisamos orar para Deus dar sabedoria Para que esse país tenha prosperidade e paz E que ele se desenvolva Vamos clamar a Deus Nós temos uma arma que ninguém tem O poder da oração Vamos lá meu filho Vale a pena Manda uma caravana da sua igreja Você que é de Brasília E aí de Goiás Aí de Goiânia Dessas cidades Mais do que nunca O apoio de vocês é fundamental Primeiro de junho Cinco da tarde Em frente à esplanada dos ministérios Um palco gigantesco Um ato profético Em favor do Brasil Ok O segundo convite É que nessa quinta-feira Eu estou aí na igreja Projeto Semeando Avivamento Aí em Petrópolis Meu amigo pastor Gerson Costa Filho Rua Doutor Teosete 10 Quitandinha 19h30 Eu estarei aí Nesta quinta-feira Você é meu convidado Você é de Petrópolis Tá bom? Queridão Preste atenção Eu vou orar por você Mas preste atenção No primeiro E segundo Sábado de junho Olha a distância Que eu estou anunciando Primeiro E segundo Sábado de junho Eu vou colocar aqui Uma das mais importantes Mensagens Que eu já preguei Eu vou dizer Onde nós estamos errando Eu não estou falando De católicos Eu não estou falando De espíritas Eu não estou falando De ateus Eu estou falando Do povo evangélico É uma mensagem Queridão Eu estou incluído nela É um questionamento Sobre a vida cristã Eu vou dizer uma coisa Para você Você vai ouvir coisas Não é que você nunca ouviu Eu não tenho essa presunção Mas que você ouviu Poucas vezes Onde é Que nós Estamos Errando Primeiro E segundo Sábado de junho É quente É chapa quente Essa mensagem Anunciei na sua igreja E agora Nos dois próximos Sábados Nós vamos aprender Com Jesus Algumas lições Que ele nos ensinou Ok Eu vou orar por você E pela sua família Senhor Eu quero pedir a bênção A vitória O milagre Sobre a vida De cada um Que está me assistindo Se é libertação Seja liberto agora Desses vícios malditos Se é cura Receba a saúde agora Se é a solução De um problema Que ninguém sabe Nem você pode resolver Que Deus te dê Uma revelação E que abra as portas Para você Eu abençoo a tua vida Eu abençoo a tua família Eu declaro Que o Brasil É do Senhor Jesus Senhor Estende as tuas mãos Sobre o povo brasileiro Dá paz A nossa nação E eu declaro A sua vitória A bênção de Deus Em nome de Jesus Amém E amém Até o próximo sábado Onde vamos aprender Lições preciosíssimas Com Jesus Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Deus te abençoe 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 Legenda Adriana Zanotto